Muito boa tarde meus amigos, a todos vocês que já estão inscritos no canal Rotinas e Costumes Oficial com seu amigo Gilmar Porfírio. Vamos acompanhar um pouco aqui o trânsito, o dia a dia, os costumes que existe aqui na Avenida Santos Dumont, Fortaleza Ceará. Me acompanha aí. Vamos passear nesta avenida, aqui do bairro do Papicu, sentido Aldeota, Praia do Futuro. Me acompanha aí, se você possa conhecer um pouco da Avenida Santos Dumont. Viaduto que por baixo dá acesso ali o Shopping Rio Mar. Certo? E aqui na frente a continuação da Avenida Santos Dumont, Fortaleza Ceará. Tarde de terça-feira. Temperatura eu creio que está por volta de 30 graus. Sol muito quente. Então vamos lá moçada. Quem já conhecia aqui a Avenida Santos Dumont? Não. Lembrando que a Avenida Santos Dumont, ela vem, corta toda a Aldeota, né? Aí passa aqui no bairro do Papicu. E do Papicu já fica bem próximo à Praia do Futuro. Certo? E vamos ver esse exato momento em que a Avenida Santos Dumont chega na Praia do Futuro. Acompanha aí. Mas vamos ver. Exatamente aqui, esse alto aqui de escamba. Já pra Praia do Futuro, que a gente já vê o mar. Viu? Vamos ver. Olha lá que coisa linda lá, ó. O Mar Azul. Eita, meu Deus, que coisa linda. Olha isso. Chegando aqui na Praia do Futuro, olha. Olha aí, ó. A Avenida Santos Dumont chegando aqui na Praia do Futuro, em Fortaleza do Ceará. Lindo uma hora dessa, ó. Olha aí. Pronto. Avenida Dioguinho. Mais lá, Avenida Zezé Diogo. Então vamos lá, continuando aqui. O nosso percurso. Já pegamos aí um trecho da Santos Dumont. Vimos quando ela chegou na Praia do Futuro. Agora estamos aqui na Avenida Dioguinho. Tá certo? Ainda na Praia do Futuro, mas estamos indo rumo à Praia do Cacipesca. Melhor Cidade Controlada. A Avenida Dioguinho. Essa aqui que nós estamos indo, tá certo? Aqui na minha esquerda, por trás desses prédios grandes aí, ó. Fica a Avenida Zezé Diogo, que é bem na beira da praia mesmo. Mas essa aqui é a Dioguinho. No sentido Praia do Futuro, Alcácio e Pesca. Trânsito tranquilo, a hora dessa, né? Mais tarde aqui o bicho pega. Apanhar um pouco do trecho dessa Avenida Dioguinho. Estamos chegando agora na Praia do Cacipesca, tá certo? É Caça e Pesca o nome. É porque tem gente que fala rápido, ligeiro demais. Aí fica Cacipesca. Mas não é Caça e Pesca, não é Caça e Pesca. Quer dizer, Caça e Pesca. Depois do Caça e Pesca aqui, a gente já chega na Praia da Sabiaguaba. Onde tem o famoso Monte da Sabiaguaba. Eu vou mostrar também pra vocês, viu? Vocês sabiam que o Monte da Sabiaguaba, ele anda, ele se move? Tem uns períodos aí que as máquinas, caçambas, enchideiras da prefeitura, tem que ir lá e tirar a areia do meio da rodovia. A dona toma a pista, a rodovia, como se o vento fosse movendo a dona devagar. Pronto, aqui é Caça e Pesca. Olha só que coisa linda. Certo? Aqui, terminamos a Avenida Dioguinho, na Praia do Futuro. Agora estamos aqui no Caça e Pesca. Rotinas e costumes oficial, com seu amigo Gilmar Porfírio. É um dos costumes que eu tenho, né? Não é bem uma rotina, mas é praticamente um costume que eu tenho que passar aqui. Sempre, sempre. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou botar aquele meio rápido aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa linda aí, olha. Tá vendo que coisa linda? Vamos em frente. Vamos em frente porque eu quero mostrar pra vocês ali. Tarde de terça-feira e você com seu amigo Gilmar Porfírio, aqui no Rotinas e Costumes Oficial. Segura aí, hein? Não sai não que eu vou lhe mostrar o monte da Sabiaguaba. Algumas pessoas usam pra fazer esporte. Outro sobe lá em cima até para orar. Outro sobe lá em cima até para orar. Certo costume religioso, né? De alguns religiosos. Também sobe o monte pra orar. Agora aqui já estamos na CE-010, tá certo? Que vai aqui da praia da Sabiaguaba até o Eusébio, município do Eusébio. Velocidade de 60 quilômetros. Estamos ok. Pronto. Aqui já se aproxima o monte da Sabiaguaba, certo? Olha aí. Como o sol ainda está muito quente, ainda é cedo, não tem ninguém aí praticando algum esporte. Ou mesmo as pessoas chegam daqui mais tarde para ver o pôr do sol. Também. Certo? Então eu vou continuar aqui na CE-010. Se vocês gostaram desse vídeo aí, se gostaram de conhecer um pouco da Avenida Santos Dumont. E depois a Avenida Dioguinho. E depois um pouco do trecho da CE-010. Deixe seus likes e comente aí. Se vocês passearam nessa tarde de terça-feira no canal Rotinas e Costumes Oficial. Tchau, tchau. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.